Música Alô, nação verde rosa, alô, na escola querida, vem comigo, canta! O meu tambor tem axé, mangueira, sou filho de fé, do povo de Aruanda, aqui me criado, pra vencer demanda, batizado no altar do zamba. O meu tambor tem axé, mangueira, sou filho de fé, do povo de Aruanda, aqui me criado, pra vencer demanda, batizado no altar do zamba. Mangueira, eu já dei de minha bandeira, bate três frentes na madeira, para a vitória alcançar, no meio do atuar, na Runa e Guiné, para provar que o meu povo nunca tente a fé, a vela cena, o caminho iluminar, nem deixo voltar, quando voltar. O que seja a rola de vida, a proteção, o seu de terra, tem peitado de balão, é bem-vindo o som da minha devoção, já virou religião. Amém. 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 Toda a vida eu vou, vou me fazer o amor, o povo em coração. Lavando em uma sua voz, vou atender a estação, jogar e burrar. O meu dano eu vi a chefe de bandeira, vou me despegar, não vou me aguardar. A gente me arde, nunca me deve levantar, vai precisar rodar e sambar. O meu dano eu vi a chefe de bandeira, só filho de pé, um povo de abanda. Vai subir bateria, pra vencer, derrubar, vai precisar rodar. O meu dano eu vi a chefe de bandeira, vou me despegar, não vou me arde, 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 não vou me arde. O meu dano eu vi a chefe de bandeira, vou me arde, não vou me arde, não vou me arde. Eu vou, eu vou. O meu dano eu vi a chefe de bandeira, vou me arde, não vou me arde. O meu dano eu vi a chefe de bandeira, vou me arde, não vou me arde, não vou me arde. O meu dano eu vi a chefe de bandeira, vou me arde, não vou me arde, não vou me arde. O meu dano eu vi a chefe de bandeira, vou me arde, não 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 vou me arde. O meu dano eu vi a chefe de bandeira, não vou me arde, não vou me arde, não vou me arde, não vou me arde. O meu dano eu vi a chefe de bandeira, vou me arde, não vou me arde, não vou me arde. O meu dano eu vi a chefe de bandeira, vou me arde, não vou me arde, não vou me arde, não vou me arde. O meu dano eu vi a chefe de bandeira, vou me arde, não vou me arde, não vou me arde, não vou me arde. O meu dano eu vi a chefe de bandeira, vou me arde, não vou me arde, não vou me arde, não vou me arde. O meu dano eu vi a chefe de bandeira, vou me arde, não vou me arde, não vou me arde. O meu dano eu vi a chefe de bandeira, não vou me arde, não vou me arde. E o meu corelo americano Chega mais ordem, vencer A batizada é enlouquecer Uraga de sete novas do todo estado E o que sai do forço, desde o brasileiro Chega mais ordem, vencer A batizada é enlouquecer Uraga de sete novas do outro estado E o que sai do forço, desde o brasileiro Oh, 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 oh O som do rosto foi Nas rodas nos paguem, balou pela ação Nas baladas do cinema Despertam tamanhas emoções Mudando o diálogo com o próprio samba Deixa chover Chega mais ordem, vencer Eu vou cantar Correio da nação de Jusana Mais um pop star Vem com a gente sambar A musicalidade desde o seu país Virou paixão universal Nessa avenida É brinquedo O meu carnaval Enquase minha alma A linda canção No tom da vitória Chegou meu paixão Com o samba no pé Com o samba no pé Nós vamos pra lutar Com o samba no pé Com o samba no pé Com o samba no pé É muito mais É liberdade É a luta inspiração Com o samba no pé 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 Tá me pandeiro, tá em fogo, Chegou o brasileiro, Chega, vai pro poder, Tercer, A barucada, É que enlouquecer, Curada, delícia, De campas, Novo que tá me pandeiro, Tá em fogo, Chegou o brasileiro, Oh, 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 O som do bote do couro, Nas voltas do caipa, Novo que tá me pandeiro, Nas baladas do cinema, Desperdão, Tamanhas emoções, Mudando de hábito, Forte as tramas, Rebendo o que eu vou cantar, Sou eu da nação de Bucana, Mas não importa o que sai, Vem fazer de chambar, A musicalidade desse seu país, Virou paixão de ser sal, Nessa vez que eu falo, É que eu vou cantar, Embargo minha arma, A linda canção, Do som da vitória, Chegou meu paixão, Com samba no pé, Nós vamos a lutar, Toda a boca do povo, Meu nome é de churras, E vai me ama, A linda canção, Do som da vitória, Chegou meu paixão, Com samba no pé, Nós vamos a lutar, Toda a boca do povo, Meu nome é de churras, Isso aqui é os livros da Tuduca, Mistura que eu quero ver, Todo isso! É tudo nosso! Daí oitão do cruz e madureira, A rua família azul e branco, Vai na vida, Porquê? amou! Ai, 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 a, ai, 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 vai, ai, 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 vai, ai, ai, vai, ao chá, que na boca do samba é religião,? O perfume da dor é seu, um olhar parejou, sou eu Quem nunca sentiu o corpo requear ao que esse rio passa O perfume da dor é seu, um olhar parejou, sou eu Quem nunca sentiu o corpo requear ao que esse rio passa Vem conhecer, vem conhecer esse amor, para levar corações através dos carnavais Vem beber dessa fonte, onde nascem voemais, em mananciais Pelo seu manto, azul e branco, batido que o céu e o mar Semente de baú, caixando o frio, segue seu destino e vai desaguar A canoa vai chegar, a aldeia alunqueia meu caminho Cadeia, onde mora o mistério, tem solução Gritos e lendas do ribeão A canoa vai chegar, a aldeia alunqueia meu caminho Cadeia, onde mora o mistério, tem solução 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 É a santa inovação para mostrar Que na tua coração doé Aleveia, aleveia, aleveia É seu olhar, eu vou Só eu que nunca sentiu O corpo é reivindicar Aonde esse vinho passa É seu olhar, eu vou Só eu que nunca sentiu O corpo é reivindicar Aonde esse vinho passa É conhecer esse amor A vida coração através dos caracais Vem, eu vejo essa ponte Ovinas em poemas, em mananciais Eu uso o seu manto azul e grão Onde o meu presidente A vida do céu e o mar Semente de palo, taitano e bofino Segue seu destino e vai desaguar O amor vai chegar A aldeia, aleveia, aleveia O telefonava, taitano e bar Vem, eu vou A ​​taitano e barra, shifted Vem, eu vou O relacionamento Vem em banheiro, vem em banheiro Vem em banheiro, vem em banheiro É a água de mesê, a água da clareira Onde cada um sabe, é a água de mesê A água da clareira, onde cada um sabe Salve, salve minha velha guarda Salve minha velha guarda Os burros são pra queio um novo de luz E na pureira, na verdade a barbeira A fé de samba, em inovação, fala gostar Quem não está pensando é que eu e me pergunto É seu o olhar para eu vou Só eu quem nunca sentiu o que eu vou arrebiar Ao ter esse rio passa no meu amor É seu o olhar para eu vou Só eu quem nunca sentiu o que eu vou arrebiar Ao ter esse rio passa Grande ouça, irmão! De onde estiver, fale sempre por tantos anos! Salve, salve minha portela! Quem ouça, vence! É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar! Salve a Cateria do Samba! Eu gosto assim! Vamos nessa comunidade! Agora pra fazer! Então, dá boa festa! A hora vem de ouro, tira a baiana e faz o seu Perreiro, tinge essa perrisa de vermelho É a nossa missão, cada avanço da vida E a estrela pra salvar É só paixão que entra no mundo inteiro Só entende quem é salveiro Só entende quem é salveiro Vou embarcar! Vou embarcar em ilusões A loucura me entregar Prazer, oh prazer Sou morante a ser grande O amante Na propana liberdade Eu vou te rever na felicidade Eu quero, eu quero! Quero gostoso, veneno do beijo Saciar o meu desejo Embriagar Os braços da folia me jogar Vou me entender Pra te encontrar Enfrodecer Vou me chamar Na creio do riso, amor A noite é nova Do jeito que o cuidado mostra Vou me entender Pra te encontrar Enfrodecer Vou me chamar Na creio do riso, amor A noite é nova Do jeito que o cuidado mostra Eu sinto Sinto minha alma se glorificar Se escutar O paraíso O paraíso No firmamento Desconsacrados talentos Vem! Estão voltando as flores Lá! Onde resultam as flores Tota que tome o mundo Aos presentes de ouro Procura me entregar Prazer Oh prazer Sou placa delirante O amante Na profana liberdade Eu vou contrair Felicidade Quero gostoso Vereno do beijo Nascer O meu desejo Me embriagar Nos braços Não podia me jogar Vou me entender Pra te encontrar Enfrodecer Vou me chamar Pra que é juízo, amor A noite é nova Do jeito que o pecado mostra Vou me entender Pra te encontrar Enfrodecer Poder te amar Saber que o que o amor A noite é nova Do jeito que o pecado mostra Eu sinto Sinto minha alma se glorificar Se escutar O paraíso No firmamento Três consagrados Valente No alimento E só voltando as cores O ar Onde vem Vão 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 Procura Maravilha Nobre O Óbvio Aos presentes de ouro Gira Bahia Mas vai pro se É um dever O que? Diz Diz A gente Juntos E devemos Mais É a nossa missão Carnavalizar a vida E é feita Pra samba Dessa paixão Dessa paixão Que encanta o mundo inteiro Só entende Quem é salteiro Nessa comunidade Só entende Quem é salteiro Alô, vai ter aí O foro tá comendo O foro tá comendo Alô, vai ter aí A jandaia cantou O maluco da palmeira O nome de Iracema Lá de ginéu Lá de ginéu Lá de ginéu E Tarso Fui Accept a Vou cantar Lá de ginéu O Lá de ginéu Lá de ginéu Vou cantar Dreimal Lá de ginéu Lá de ginéu Nessa casa de cabô Hoje é dia de ajudar Duas trigos vem comprido E o ano ação bonito Começou meu Ceará Leva na merêa, Recheira-Dama Vem no coração Nessa nossa terra, menina, moça E o homem de guerra, ele sente a flecha Ela se acervou, via na floresta Branco apaixonado, tem pra minha aldeia Beija, tabajara, piscuara, bate forno, tampou Chamado de guerra, minha firma chegou Reclamada por ele, essa peste espelha Bate o coração de um raci, o milagre da vida Me faz uma merda, que nessa curva aí Olha e vira tema, morrer de saudade Mulher brasileira, de tanta coragem Um raio de sol, a luz do meu dia Iluminada nessa minha fantasia Um raio de sol, a luz do meu dia Iluminada nessa minha fantasia A jantaia cantou no bolo da palmeira Beija, tabajara, o nome de iracê De meu rindo mais doce que o jatinho E da de batunha, florando e bebê Vou cantar no bolo da palmeira Vou cantar no bolo da palmeira Uma história de amor, meu amor É o carnaval da beija A jantaia cantou no bolo da palmeira O nome de iracê De meu rindo mais doce que o jatinho E da de batunha, florando e bebê Vou cantar no bolo da palmeira Vou cantar no bolo da palmeira Vou cantar no bolo da palmeira Uma história de amor, meu amor É o carnaval da beija Para quem bateu no chão A jantaia cantou no bolo da palmeira O bolo da palmeira O bolo da palmeira Vem da minha canção Quando a minha filha Quem cantou no bolo da palmeira Nessa casa de caboclo Hoje é dia de alistar Suas tribos encobridos De um romance tão bonito Começou no bolo da palmeira É o carnaval da beija Vem da palmeira 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 Eu acerto o alto, e já na floresta, eu vou apaixonado, vem pra minha aldeia, aquele campo, na Bajara, Pitiguara, bate o bote no campo, um chamado de guerra, minha tribo chegou, reclamando a pureza, pele perfeita. Rádio Coração de Moacir, o milagre da vida, me faz uma merda, nessa boca aí, olha em viracema, morrer de saudade, mulher brasileira, de tanta coragem, um raio de sol, a luz do meu dia, iluminada nessa minha fantasia, um raio de sol. A juro do meu dia, iluminada nessa minha fantasia, a jantar e a plantão deowsin. O nome de Irazema, eu acertassei o padre da ti, me fez o mar com o mioco, eu errei, vou cantar, levei, levei, levei. Vou cantar Juremar, Juremar Uma sonha que é boa, meu amor É o carnaval da fecha-flor Vai cantar e cantou no alto da palmeira O nome de Iracema Pra mim o Chimelo e o pastor de Gilgatim E vai de uma cunhão porãe Vou cantar Juremar, Juremar, Juremar Vou cantar Juremar, Juremar Uma sonha que é boa, meu amor É o carnaval da fecha-flor Vai cantar e cantou no alto da palmeira O nome de Iracema Pra mim o Chimelo e o pastor de Gilgatim E vai de uma cunhão porãe Vou cantar Juremar, Juremar, Juremar Uma esfera de amor, meu amor É o carnaval da fecha-flor Isso aí, meu amor! Mais uma vez A beija-flor faz um bonito carnaval pra vocês A beija-flor A beija-flor Alô, Imperatriz Leopoldinense! Agora, é no amor, é na raça, é no talento Suíde até a bateria! Explode, Imperatriz! O índio luta pela sua terra Da Imperatriz vem o seu grito de guerra Salve o verde do Chimu, a esperança A semente do amanhã, herança O clamor da natureza A nossa voz vai ecoar Deserba! Deserba! Salve o verde do Chimu, a esperança A semente do amanhã, herança O clamor da natureza A nossa voz vai ecoar Deserba! O clamor brilhou A coroa-nos do ar Dos corpos da eternidade A reza e a magia do paché Na aldeia Ou pão-dãs de maracá Para o peste da loucura e do ar Na floresta rumia A vida rodar Sinfonia de cores De cantos do ar O paraíso Feito aqui no seu lugar A desagrar O caraíba descobriu Sangra O coração do meu Brasil O belo donço Rouba as guerras dos seus filhos Devora as matas Os séculos rios Tanta riqueza Que a comissão destruiu Sou filho Sou filho esquecido do mundo Minha cor é vermelha de dor O meu canto é bravo e forte Mas é hino de paz e amor Sou guerreiro imortal e erradeiro Esse chão senhor verdadeiro Semente eu sou rapidida Da pura alma brasileira Jamais se culpar Lutar e aprender Insulta, menino Aonde se dou Liberdade É o nosso destino Memória sagrada A razão de viver Anda Onde ninguém eu vou Chega Aonde ninguém chegou Lembrar a coragem Do amor Simão E outros heróis Guardiões Aventuras De fé e paixão O sonho de integrar a nação Caralho 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 O índio luta pela sua terra Caralho 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 Sou filho esquecido, sou filho esquecido do mundo, minha cor é vermelha de dor, o meu canto é travo e contigo, mas é íntimo de paz e amor. Sou guerreiro, sou guerreiro imortal derradeiro, desse chão sem poder cadeiro, semente eu sou a sua vida, da cura alma brasileira, jamais se curvar, lutar e aprender. Escuta, menino, aonde ensinou, liberdade é o nosso destino, memória sagra, a razão de viver. Dona, onde ninguém andou, chega aonde ninguém chegou, lembrar a coragem, amor de irmãos e outros heróis passiões. Aventura, aventura de fé e paixão, o sonho de integrar a nação. O índio luta, o índio luta pela sua terra, da inteira crise em seu grito de guerra, ao que o preto estimula a esperança, a semente do amanhã. O índio luta, o índio luta pela sua terra, da inteira crise em seu grito de guerra, ao que o preto estimula a esperança, a semente do amanhã. O índio luta, o índio luta pela sua terra, da inteira crise em seu grito de guerra, ao que o preto estimula a esperança, a semente do amanhã. O índio luta, o índio luta pela sua terra, da inteira crise em seu grito de guerra, ao que o preto estimula a esperança. O índio luta, o índio luta pela sua terra, da inteira crise em seu grito de guerra, ao que o preto estimula a esperança. O índio luta, o índio luta pela sua terra, da inteira crise em seu grito de guerra, ao que o preto estimula a esperança. O índio luta, o índio luta pela sua terra, ao que o preto estimula a esperança. O índio luta, o índio luta pela sua terra, ao que o preto estimula a esperança. O índio luta, o índio luta pela sua terra, ao que o preto estimula a esperança. O índio luta, o índio luta pela sua terra, ao que o preto estimula a esperança. A grande língua vai dar um banho de axé Salve, toda essa gente de fé O tom morta invocada promete Levanta, poeira e vende A grande língua vai dar um banho de axé Salve, toda essa gente de fé O tom morta invocada promete Levanta, poeira e vende Brilha minha estrela Aluminha o meu caminhar Menina baiana curtiu o razeiro Saudade mandou um cheiro Pega o Chico, história e vem comprar Nossa Senhora sempre a me guiar Sol e clemente, terra e pesca, ela é o sertão Adolescente, abraço, violão Falou, se reculei, fogueira, viva São João Minha brome é doce de coração Vila vou eu Terra, terra e estrada E na boleia eu devo amor Olhos de fogo da demente e frutada Iluminavam meu destino a salvador Cantei a noite buscando o que eu queria Alegria, alegria Com a Eva, com a Eva, com a Eva encantei toda a cidade No trio arrastei as multidões Canto a minha verdade A brindade, mistura de emoções Meu de pau, meu de pau Virou sucesso internacional Os povos do mundo O estrelado, a consagração Comunidade Outro do que eu estou Já te achar Gianluia, salvando! A grande milho Vem dar um banho de axé Salve, combatra a gente O que for! Odo, losain, gozada Promete, levantar o erimete A grande milho Vem dar um banho de axé Salve, combatra a gente de ferro Odo, losain, gozada Promete, levantar o erimete Brilha minha estrela, alunia meu caminhar Menina baiana do Juazeiro, saudade mandou É isso aí meu Deus! 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 Posta que morra sempre a me guiar Estou em treventes terra, cerca é na unidadeção Adolescente, abraço e olão Oh, oh, de reino, lembogueira, afirmação, João Minha família doce e criação Ilaborei o meu pé na estrada Ilaborei o meu amor Olhos de fogo na serpente encantada Iluminava o meu destino a salvador Ilaborei o meu pé na estrada Ilaborei o meu amor Olhos de fogo na serpente encantada Iluminava o meu destino a salvador Cantei a voz de cante, alegria, alegria, alegria Itaba, treta, um tambor e de sem magia Ilaborei o meu barulho O meu sucesso internacional Lindão足se pra te com공ar Se calme com fogo na este lugar O meu dupe no gostar O meu cantante promete Devontado o direct Levontado 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 o direct Christ Familie É pior! Grande Rio! Mas era boa, né? Toque de enxergar Pra purificar Gira a baiana, deixa a lágrima rolar Obregando, meu Deus! O foco do samba! Felicidade! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, Vila! Oh, que solta a vila E palma do que o som da cor Valeu de mim, a lua no céu É a mesma de landa E da vila de Isabel A minha vila A minha vila chegou Ouça essa voz A velha arrepia O som da batida Outra dos meus ancestrais Herança de vegetuário Como um papo de amor Oh, 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 oh Pra gente dançar A ser feliz Maracas encontra o tamborim O gang celebra Mensagens de paz Oh, minha flor Quero você e meus giratos Bailando no mesmo compasso O campo de trama e amor É a vila Vila Azul que dá o sol A minha vida O som da esperança Da minha vida Eu falo o perdido em oração Ouvi-la pra sempre No meu coração E a vila Vila Azul que dá o sol A minha vida O som da esperança Da minha vida Eu falo o perdido em oração Ouvi-la pra sempre No meu coração O som da guitarra Embalar Soa a certeza A forma a despertar Eu vou Eu vou Onde fecha-liza a tradição Na go Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Só que te enjeitar A você Pra politicar Minha fé Tira a baiana Deixa a lágrima rolar Quando o terreiro Normalmente Devoar E da vila Que sobe a vila De palma do que o sol Acou Valeu, Saldir A rua do céu É a mesma de Olanda E da vila Isabel Que sobe a vila De palma do que o sol Acou Valeu, Saldir Valeu, Saldir A rua do céu É a mesma de Olanda E da vila Isabel Isabel chegou A minha fila Chegou Você é a voz A velha A velha A velha O som Da batida Força Dos meus ancestrais Heranças Que fez Essoar Por um lado Oh, 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 oh Pra gente dançar Assim feliz Paragas e contra O tamboriz O gag celebra Mensagens de paz Oh, minha Oh, oh, oh Quero você em meus braços Faz vamos Deixe-me voltar Um tanto De cama E a vila A vila Que dá um bom A minha vida O som De esperança Na venida Eu faço um pedido Em oração Ouvir lá pra sempre No meu coração Vila A sua vida Só é a minha vida O som De esperança Na venida Eu faço um pedido Em oração Ouvir lá pra sempre No meu coração Vai alaiá O som O que tá A embalar Eu vou A perfeita A forma De deixar Eu vou Eu vou Deixe na risa Pra que o samba Eu vou Eu vou Eu vou O povo do samba Pra que o chaco De gamulo Do colhe na Negro é o rei É o rei Tote de deixar A forxé Pra purificar Gira a baiana, gira a baiana, deixa a lágrima rolar Quando no terreiro nova tem quebrar Oh, que som é a vila, igual a puc do sol A vila, eu confio, a lua no céu É a tegua de Luanda e da vila de Sabel Oh, que som é a vila, igual a puc do sol A vila, eu confio, a lua no céu É a mesma de Luanda e da vila de Sabel Oh, que som é a vila de Sabel Oh, que som é a vila de Sabel A coroa do sol tem que coroar A lua, eu confio, deixa a lua me ar Que hoje o rei sou eu Brilhando com a griga de Sabel A coroa do sol tem que coroar A lua, eu confio, deixa a lua me ar Que hoje o rei sou eu Brilhando com a filha de um samba Ah, mas portão, portão O governante de um país Cantava as noites tão felizes E brigava mascarado do susto do carnaval Ah, mas portão, portão, portão Amor, como um asco, quente, um poema Altida na cena, houve a clamação geral O sol, na partida de Taldia Ganhou honraria, simbolo real O sol, na partida de Taldia Ganhou honraria, simbolo real O marido, o menino, o soro E deu a peso de ouro O palacete convidou O soberano que cantou Se luta a fim Com a beleza se virando Na água de chaparim Foi assim que descobriu Nesta distância Que a minha combinação A paz, a paz, a paz, a paz, a paz Chega ao final da justiça A quem levou Não leva mais A gestade da justiça A palavra de quem não volta atrás Chega ao final da justiça A palavra de quem não volta atrás Oi, os nãos Os nãos A mesma terra, o menino, o trato O sol, no palácio E o planeta, sem igual Revolver os salhos E o salhos O da fortes de paz E ouve triunfar A coroa do sol A coroa do sol Que me coroa A luz virou De se alomear E hoje o rei Sou eu Brilhando com a giga Que o samba me deu A coroa do sol Que me coroa A luz virou De se alomear E hoje o rei Sou eu Brilhando com a giga Que o samba me deu Ah, mas contam 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 Que o governante do país Cantava as mãos tão felizes E ficava macharado Tudo, 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 caramba A coroa do sol Como o ar do rei O poema Ao final da cena Houve a claração geral O bom O bom O bom A barriga em Vitalia Ganhou a honraria O ensino real O bom O bom O bom A barriga em Vitalia Ganhou a honraria O ensino real Daí o fogo, o milho e o fogo de fogo Peguei um aperto de fogo, o palacete convidou Doberando, quem cantou, se luta assim Com a tereira que mirando, nas águas do chapariz Foi assim que me cumpriu nessa distância Que havia fome longe de campagas Chega o pílano, o pílano, o pílano, o pílano, o pílano Não é tão mais, mas entra de lado, cita a balada Que nem eu volto atrás, que nem eu volto atrás Que nem eu volto, não é tão mais Mas entra de lado, cita a balada Que nem eu volto atrás Luzando, a lima reta o mesmo traço E me surto o palácio, imponência sem igual E eu vou ter os ar, que nem eu saio Daí o pílano, o pílano, o pílano, o pílano Agora o sol vem de coroar A luna virou, vem a luna Que nem eu volto atrás E hoje o pílano, o pílano, o pílano Brilhando com a tigra de um samba A luna virou, vem a luna A luna virou, vem a luna E hoje o pílano, o pílano, o pílano Brilhando com a tigra de um samba Outra vez, outra vez E hoje o pílano, o pílano, o pílano Brilhando com a tigra de um samba É isso aí, família São Pedrente É isso aí, barteria O resgate continua E a ilha, e a ilha A nossa dor, a nossa volta aí A anulhão da ilha Escola do meu coração E de vocês também Escura Marimba Caramba E hoje o pílano, o pílano, o pílano, o pílano, o pílano É que eu vou te ver O da nova ilha E o pílano Dos bancos Dos bancos A meu criador Giram a boleta da magia Céu 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 Música A chama, o dente é fogo, o bão que queima com a chave, E a sede fazendo justiça, na força de um troféu, E diz as leis do universo, e nos ensina a descer, Quando o sol feijou a lua, e o céu espira a céu, A tampa sobrou, o tempo levou, não vou laminar, Lançou o amor, a amores da vida é a vida que der, É, é no gire, é no gire, a cura de leite irá, É tempo de perdiar, o tambor da ilha é o ar, É no gire, é no gire, é no gire, a cura de leite irá, É tempo de perdiar, o tambor da ilha é o ar, Dos bancos, dos bancos, santo e a dor, Tira uma boleta de amazia, Salve, salve, rei, que é o amor, Será que tem poesia, Mas a vida que diga, a vida sem formar, O mal de terra, o céu é o que saqueira, O sacanear, o barrigar, Que a perdi, tem medo, sem lembra, A perdiou, o meu rapido, o feio a lua, Na luta entre o que eu falo, O sol se voar, o senhor está cá, E não se lembrar, O voo na vacuna, Da direita, a força de velho, Não se adorar, não se adora a terra, Não se adora o rei, não se adora o rei. Não se adora a terra, E a terra nascendo a terra na terra. Não se adora a terra e a terra, Não se adora a terra que precisa. A chama, a chama, a chama que enjeitou O povo, o povo que enjeitou A ciação, a ciação, a terra que fazemos justiça Na força de um tropeu Que desaceita o universo E nos ensina o céu Quando só fechou a lua Filmo-se a inspiração A chama, a chama, a chama, a chama que enjeitou O tempo de um tropeu Que desculpeu a largar Lançou o amor A dor e a vida é a vida que quer É o direito É o direito A cura de mentira É o tempo de ser que eu O seu votaria é o ar É o direito É o direito A cura de mentira É o tempo de ser que eu O seu votaria é o ar É o direito É o direito A cura de mentira É o tempo de ser que eu A força com o Caí O seu votaria é o ar Caramba Daí, gostei Eu vou incorporar Eu vou incorporar Não existe o mais quente Vai, minha mocidade Vai, minha mocidade Atua, meu papão de Padre Miquel Vamos lá Brilho cruzeiro do sul Brilho cruzeiro do sul No oriente já lá Céu de xerazade Entre o Marrocos, meu bem É minha fila, bem bem Só minha mocidade Brilho cruzeiro do sul No oriente já lá Céu de xerazade Entre o Marrocos, meu bem É minha fila, bem bem Só minha mocidade Fui ao deserto Fui ao deserto Contar meu tambor Pra lá conhecer meu xangô E a feita em Xandirá Já aparece Na praça o Senhor Contando histórias de amor Eu fui pela animada Que eu sou no ex Minha forma é E se formou Vida de paixão É de Miel Jardim da meu teatro De luz ao mundo Tanto assim que o meu olhar Tendo aves de planta 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 Eu deserto o meu sertão Tendo aves de planta Tendo aves de planta Tendo aves de planta E a se formou Tendo aves de planta É o Zahara de lá, ou o Zahara de cá Minha bondidade chegou, chegou, chegou Tipado em Miguel a bandeira A caravana de alemã Redorna a nossa aldeia O Brasil, abrace a humanidade És a pátria, mãe gentil Da avizade Brilho cruzeiro do sul No oriente de Alá Céu de xerazade Entre o Marrocos, meu bem Peninha, vila de terra Sonha, mocidade Brilho cruzeiro do sul No oriente de Alá Céu de xerazade Entre o Marrocos, meu bem Venha, vila de terra Sonha, mocidade Forra de exemplo Fui ao deserto, contra meu humor Ela cresceu, meu amor Alô, meu fé, Miguel Eu me peguei, que a tirada aparece Na praça, Senhor Contra o destrói a essa mão Eu fui pra lá de Marrakech Alô, meu Fábio, meu Fábio Minha sonoresta É um prazer, já com vocês! É do Ielzadida, meu teatro de ilusão Tanto assim que o meu olhar Vendo o mar que se trantar Seia, toda a terra e remontar Eu deserto o meu sertão Meu porrazes, meu rincão A terra e remontar Misturar, onde vão dançar? Abre de César, amor, que o samba ordenou Mil e uma noites, amor Oi, Aladino, a boca Cantando as mãos de cima Meu ouvido é que errou Abre de César, amor, que o samba ordenou Mil e uma noites, amor É do Ielzadida, ou do Ielzadica Minha mocidade chegou 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 Vendo o Marrocos 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 Que a sugestão, adoro, adoro Alô povo Brasil, aquele abraço do caminhão Deixe o sonho me levar A esperança que me dá seu olhar É o segredo dessa vida Alô povo Brasil, aquele abraço do caminhão Deixe o sonho me levar A esperança que me dá seu olhar É o segredo dessa vida É Tropicana, é Tropicana, olha aí Eu fui o time, o paraíso não existe nada igual Fora por dois, sou do piniquim Do Pindorama, todo dia caramba Brasil, piqueza da mãe, natureza Meu sonho, orada da felicidade E por pecado, sou condenado Eu sou amante dessa liberdade Daquela vez, de um laço de união Mas por aí, mas devorando a ar Coração balançou O samba do pé, lá do morro, nasceu Nosso pano do morro, nasceu A revolta se fez Foi a opção, foi a opção Tantas flores do chão, encarando a opressão Mas caiu o sol, iluminando os restos da canção Alô povo Brasil, aquele abraço do caminhão Desse o sonho me levar A esperança que brilha no meu olhar É o segredo que essa vida Alô povo Brasil, aquele abraço do caminhão Desse o sonho me levar A esperança que brilha no meu olhar É o segredo que essa vida É Tropicana, é Tropicana, olha aí Eu fui o sim, o paraíso não existe nada igual Mora com os dois, sou um pibiquim O pintor é uma cor do dia, cada um Fala Brasil! Brasil! Riqueira da mora, natureza, eu sou Morada da felicidade Se for pecado, tô condenado Eu sou amante dessa liberdade Daquela vez surgiu o laço do mião Macunaíma devorando a arra Coração balançou O chamba do pé Lá do moro nasceu Lá do parangolé A revolta se fez A semente brotou E nesse colorido O raiz espanhou Coração balançou O chamba do pé Lá do moro nasceu Lá do parangolé A revolta se fez A semente brotou E nesse colorido Por aí se espanhou E varia E varia É lindo o movimento musical Chegue a massa Chegue a massa pra viver essa aventura Gosta mistura Entendendo o cultural E na terra garoa Tropicalista Reboçando uma boa Salve o ativo O chamba do parangolé O chamba do parangolé Foi a opção Tantas coisas da vida Um cara da opressão É o chamba do sol Iluminando Jesus A loucou pro prazer Aquele abraço Caminhando Deixa o sonho Vou me levar A esperança Que me dá Meu olhar É o segredo Dessa vida A loucou pro prazer Aquele abraço Caminhando Deixa o sonho Vou me levar A esperança A esperança Que me dá Meu olhar É o segredo É o segredo Dessa vida É show É show É show É show Do IMT Dessa vida